Olá, gente linda da internet! Tudo bem com vocês? Sexta-feira, né, gente? Tem que estar todo mundo assim, ó. Fala sexta-feira, gente! O vídeo de hoje tá muito legal porque eu vou mostrar pra vocês, gente, essa coisa maravilhosa aqui, coxudinha, tá? Que tá procurando uma mamãe. Fala assim, quem sabe a sua mamãe, sua futura mamãe não tá te assistindo, né? Mas antes eu gostaria de dar um recado. Você que tá aí do outro lado da tela, tá meio chateado, não consegue fazer uma renda em casa, tá chateado porque gostaria de ter um trabalho incrível, sem ter que sair de perto dos filhos, sem ter que sair de perto de quem se ama, eu tenho a solução pra você. É só você entrar lá no meu site, que é o www.comofazerbebeerreborne.com e entrar aqui pro universo do Reborn e aprender a fazer essas coisas lindas aqui. Graças a Deus, minhas alunas estão arrasando, vendendo bastante. Isso me deixa muito feliz mesmo. Hoje eu sou o maior curso de Reborn do Brasil. Aí, Simone, você se acha? Não, muito pelo contrário. Eu digo isso com a maior humildade porque eu sei que isso só foi possível por conta de vocês. Então, se você gostaria de ter um dinheirinho com um trabalho maravilhoso, entra lá no www.comofazerbebeerreborne.com Além disso, eu sou a única professora de Reborn no Brasil que dá acompanhamento diário via WhatsApp. Isso mesmo! Assim que você faz a sua inscrição lá no curso, você recebe um link direto pro meu grupo fechado e VIP no WhatsApp. E lá você tem a oportunidade de ter suas dúvidas todas resolvidas porque eu entro todos os dias, várias vezes por dia. Isso, então se você conhece alguém que gostaria de trabalhar com uma coisa maravilhosa dessa, pede pra entrar lá no www.comofazerbebeerreborne.com Tô esperando você do outro lado da tela. Chega de falar, Simone. A gente quer conhecer essa coisa maravilhosa aqui. Gente, essa princesa, isso aqui não é uma coisa normal. Isso aqui é uma princesa. Dá uma olhada. Eu tô sorrindo, gente. Olha os meus dentinhos. Essa coisa maravilhosa aqui está disponível para entrega imediata com um preço super legal. E quem gostar de um parcelamento, eu faço em 10 vezes. 10 vezes no cartão de crédito também. Essa bebezinha aqui é nascida por mim através do molde Juliana. O cabelo dela é castanho escuro. Os olhos, ó, parece um castanho escuro, mas na verdade ele é um azul super fechado, quase preto. Eu achei que ela ficou muito linda. Eu a fiz branquinha, com dois dentinhos. Ela não vem com esses dentinhos, são pintados. Ah, Simone, você gosta de inovar, né? É uma bebê grande, gente. Olha aqui. Ela fica em pé com apoio. Com apoio, tá, gente? Não vão apelar. Gente, vou colocar aí na tela como que ela fica. Coisa mais linda do mundo, em pezinha. Ah, ela é linda demais. Se você estiver aí procurando uma bebezinha reborn, acabou de encontrar. Essa coisa linda, essa coisa maravilhosa, tem corpinho de tecido. Por quê? Porque aí ela consegue ficar molinha, maleável, ou seja, gostosa de pegar, mas ao mesmo tempo ela fica firminha pra conseguir fazer ela ficar em pezinha com apoio. Gente, dá uma olhada. Ai, meu Deus do céu! Essa aqui é só uma das roupinhas que ela vai pra casa. Ela também acompanha uma outra roupinha, acompanha mamadeira com leite falso, acompanha certificado de adoção, guia de cuidados, escova e peito, chupeta, prendedor de chupeta, que aliás está aqui. Me dá a minha chupeta, por favor. Mesmo com a boquinha aberta, gente, ó, a chupeta de mão pega super bem, tá? E aí fica muito maravilhoso, gente, tá? Ó, pulseirinha, brinco, isso aqui não é bebê, isso aqui é um sonho. Se você estava aí procurando a sua bebê reborn, acabou de encontrar. É só pedir pro papai, mamãe ou responsável, enviar e-mail no simonifortuna.com Lembrando, gente, valores são respondidos apenas para pais adultos responsáveis maiores de 18 anos. É legal passar valores pra criança e eu sei que vocês entendem isso porque vocês são muito inteligentes. Então é isso, vocês gostaram dela? Vocês gostaram disso, gente? Dá uma olhada no pé. Ela também vai com sapato, tá, gente? Inclusive o sapato... Olha isso, gente. Gordinha! O sapato dela é rose gold, uma coisa linda. Também vou com meia, fala. Acessórios de cabelo não são só esses, ela vai com outros acessórios. Tá um sonho, gente. Pede pro papai, mamãe ou responsável entrar em contato comigo no infortuna arroba hotmail.com É isso. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Dá tchau pra sua futura mamãe. Tchau, tchau!